Em novembro do ano passado, a Ana Paula se tornou empresária. Montou uma loja de produtos naturais e suplementos. Ela foi gerente de banco por 16 anos. E para entrar nesse novo mercado, foi preciso muito estudo. É preciso fazer uma pesquisa de mercado. E aqui no setor nós temos algumas academias, nós temos deficiência de unidades que trabalham com alimentação saudáveis. E eu fiz toda essa pesquisa, foi onde eu tive a ideia e coloquei em prática. Quem pensa que sair do mercado de trabalho formal e abrir uma empresa significa trabalhar menos, está no caminho errado. A Ana Paula, por exemplo, quando era gerente de banco, trabalhava só até sexta-feira. Agora, como empresária, a loja precisa ficar aberta até aos sábados. Nos finais de semana, ela também faz eventos para conquistar cada vez mais clientes. Por isso, o segredo para se manter no mercado é ser extremamente apaixonado pelo segmento que se escolheu. Surpreendentemente, essa área de alimentação saudável tem crescido, principalmente nesse cenário de pandemia, onde as pessoas estão mais conscientes de que sim, precisam ter uma vida mais saudável. Para a gente abrir um negócio, primeiro a gente tem que pensar no amor por aquele negócio. Então, ter uma afinidade, gostar de fato daquilo que você está fazendo, porque as dificuldades elas vão vir. E se você ama, se você gosta daquilo que você está fazendo, automaticamente vai ser muito mais fácil você lidar com todas as dificuldades que vierem logo na sequência. E aí fica tudo mais leve, mais tranquilo. Se é amor ou necessidade de empreender, ainda não se sabe. Mas o que se observa é um aumento considerável na abertura de empresas em janeiro desse ano em Goiás. Foram 2.774, em 2020, 2.051, 1.852 em 2019 e 1.592 em 2018. Pessoas que deixaram o mercado formal, mais ofertas de linhas de investimento e agilidade na abertura podem justificar esse crescimento. Goiás continua como o estado mais rápido para se formalizar uma empresa. Em apenas 12 meses, a Jusseg saltou do sétimo lugar para o primeiro, permanecendo no topo do ranking, liderando nacionalmente a agilidade na abertura de novas empresas. A Daniela abriu um bistrô com as amigas. É um início difícil para esse ramo em período de pandemia. Mas ela segue a principal regra para não fechar as portas, a persistência e o otimismo. Tem sido muito importante para a gente a divulgação nas redes sociais e as linhas de crédito para manter o nosso capital de giro. O período de pandemia tem sido muito difícil, os decretos têm dificultado muito o nosso funcionamento. Mas a gente está confiante de que logo todos vão estar vacinados e que vai ficar tudo bem e que a gente só vai crescer. Para permanecer no mercado, também é preciso se reinventar sempre. Essa outra Ana é de uma empresa de brindes, voltados para empresas. Mas viu que o mercado do avô que queria a foto dos netinhos na caneca, pessoas em busca de uma lembrancinha exclusiva, era bom. E diante disso, ninguém lá se arrepende de ter entrado na nova leva de empresários goianos. Apesar de saber do desafio de conquistar os clientes. Afinal, nesse caso, eles não vêm de brinde. Por isso, antes de criar um CNPJ, saiba bem qual terreno está entrando. Pesquisa aí com 10 amigos, se aqueles amigos realmente utilizariam o produto, se aqueles amigos comprariam ou não de você. Faz uma pesquisa de campo, dá uma volta aí no quarteirão do seu bairro. Faz uma pesquisa com 5 pessoas no prédio, no bairro que você mora, para você saber se realmente o seu produto vai ter saída, se realmente vai ter mercado. Tem cliente que vai gostar do meu trabalho e tem cliente que vai gostar do seu trabalho. Cada um tem um perfil diferente, tem um jeito diferente. O que eu tenho que fazer? O segredo aqui para o negócio dar certo? Focar no meu negócio. Às vezes a gente fica focando demais no negócio do outro, né? E eu esqueço do meu. Então, eu foco no meu, porque tudo que foca, expande. E aí